Acontece Esquece nosso amor Vê se esquece Porque todo mundo acontece E acontece que já não sei mais A mais Vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece Acontece Que meu coração Ficou frio E nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir Que te amo Ai, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece Feito vazio Nada consigo fazer Quando a saudade aperta Foge minha inspiração Sinto alma deserta Um vazio Um vazio se faz Em meu peito E de fato eu sinto Em meu peito Um vazio Me faltando As tuas carências As noites são longas Eu sinto mais frio Procuro Procuro a folga no alto A sua lembrança Mas noto que é vitícola A minha vingança Consegui os conselhos de amigo E garanto que não Beberei nunca mais E contemplo Essa imensa saudade Que sinto Se esvaz Renato, Rogério e Caetano Eduardo Neves Estamos aqui Estamos aqui no bairro Glorioso Botafogo Estou na água mineral Com a suruma Do ao vivo Do ao vivo Do ao vivo Já tem 3 celulares aqui Já tem 3 celulares aqui Fala ai Rocco Pitanga Manda um alô pra ela Aquele é Augusto Um vento único Maravilhoso Estar em cima De quinta-feira No Botafogo O Cicida faz para a gente Não sei do qual a maçã Não sei do qual a maçã Não sei do qual a maçã Amigo Mais uma Amigo Eu queria um negocinho pra beber Que tá Qual a maçã Qual a maçã Amigo Um alô pra Itarana Espírito Santo Um alô pro Espírito Santo Pode ser Um alô pro Macapá Um alô pro Macapá Um alô pro Macapá Que tu estavas Tão linda Numa festa de raio Esplendor Teu vestido de barro Teu vestido de barro